Então galera, eu tive uma ideia aqui Que em vez de eu voltar pra casa Eu vou correr pra cá, eu vou correr pro contrário Eu quero ver se eu acho um pântano Eu tô indo contra, velho, contra Contra a direção da minha casa, vamos ver Será que tem alguma coisa aqui? Não, tem porcaria nem Vamos ver É pra esse lado, né? É Engraçado que eu sei, eu não tava ali Não diz que tá anoitecendo não Bora pegar isso aqui, vai Quatro Quatro Cara, acho que eu não tenho espaço pra pegar isso aqui Meu Deus, lerere Minha vida é foda Frio, tá noite, ferrou Só tenho isso pra dizer, ferrou Ferrou muito Caralho, vai começar a aparecer bicho que nem um inferno nesse lugar agora Minha estamina tá uma porcaria Vamos lá, vamos lá, vamos lá Por favor, um pântano Só quero um pântano, não precisa ser Eu tô vendo o fundo ali Caralho, não tô vendo fundo nenhum Esse lugar tá até o... Ai meu Deus, lá vem Tá, bora Opa Ó, tá Caralho, achei o pântano Puta merda Achei mesmo Porra, mano Cê tá de brincadeira Como é que eu achei essa merda Nossa, desculpa o palavrão, mas Eu não tô acreditando Imaginei que eu não ia conseguir achar Então tá, galera O bagulho tá aqui Provavelmente Aqui, ó Pântano Provavelmente pra cá vai ter pântano também Eu fiz aqui, ó É a... A base Eu vou tentar pegar o navio e ir pra cá Pra ver se eu acho o pântano também Tá, é que... Eu vou explorar Nem Fodendo Depois de cobre Por que eu não vou explorar? Cara, você tá louco se eu vou explorar isso aqui Eu não trouxe poção de veneno Eu tô com vida 71 Mas nem se eu quiser eu consigo sair daqui vivo Preciso melhorar minha armadura Tá, negócio é o seguinte Gente, eu acho o pântano Vamos se preparar melhor Vou voltar pra casa Bora, galera, bora Eu tenho que criar um portal Eu tenho duas opções Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra cá primeiro Não, mentira Eu vou pra casa primeiro Aí depois eu vou vir pra cá Vou explorar aqui um pouco o barco Pra ver se eu acho um pântano pra cá Se eu não achar Eu vou criar um portal aqui Eu vou fazer uma casa aqui, ó Fazer um... Caralho Por que agora eu tô pensando, galera? Aqui é uma descida, né? Puta merda Eu preciso pegar ferro Porra, mano Eu não tenho carrinho Mas bem Eu acho que eu não vou usar carrinho Eu corro pra cá e faço aqui Eu faço a casa aqui Já tá de bom tamanho Beleza, bora voltar, então E aí, vai fazer o quê? Cara, eu quero ver quando vem um bagulho de tron, mano Quero ver o quê que vai acontecer Ah, não posso passar por causa do coisa Puta merda, galera Não sei se estão vivos ainda Faminto Faminto Vocês estão com fome? Minhas coisas fofas Tá, então Vou dar baga pra eles comerem Não vou... Não vou ficar gastando coisa, não É, galera Tamo aqui em casa Fechou Vamos guardar aqui Puta merda Porra, já não tem nem mais espaço, cara Trocar de lugar aqui Jogar isso aqui pra lá Tá, vamos guardar as coisas aqui Vamos lá Esse bagulho tem... Opa, é esse aqui Esse aqui que guarda os bagulho Isso aqui, aqui, aqui Aqui Tá Pá 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 Caralho, velho Tem muita coisa pra vender, velho Vou ficar bilionário Não tem nem mais espaço, velho Galera, vou aqui rapidão Colocar lá a cabeça do filho da mãe aqui Caralho, eu tô meio sem... Sem vida, hein Pronto, aí É, a frutinha Nossa, cogumelo Agora sim Vamos lá Vamos lá Usos de vigor pular, menos 60 Usos de vigor correr, menos 60 Cortar madeira mais rápido Opa, esse daqui não é ruim não, cara Vamos testar Vamos testar Caralho, duas porradas Nossa Nossa Nossa, mano Dá pra farmar madeira igual um doido Sai lá Sai pra lá Caralho, dá pra farmar muito da madeira, velho Galera Na verdade Na verdade que dá pra farmar aqui A rava de pescoço Bora Tá, galera Bora explorar, então Bora pegar aqui no portozinho que a gente fez Dá uma explorada Olha, nasceu o que aqui? Cardo Legal Tá, não tô vendo inimigo, então Caralho, nasceu um cardo aqui também Doider Ah, tem aqui a cora Só sementa, eu acho que eu Ah, não, tem aqui Pipina também Caralho Caralho, o sol tá se pondo, mano Na impressão minha Nossa, mas que porra de clima é aquele? Tá, se tem são pinheiros Aquele ali também são pinheiros, né? Ou não São, são pinheiros Floresta negra Ah, se der floresta negra também Caralho, foda com que eu não tô enxergando Tá, ali tem uma montanha É isso? Tô ficando louco, né? Não Talvez esse clima aí Tá, tá um pouco estranho pra mim Opa Opa Esse clima aí não parece ser Não parece ser prado, não É prado Essa desgraça aí Caralho Me parece ser prado Eu acho que é prado Puta, é prado, véi Que ridículo Tá, aqui é prado Porra Que porcaria Prado aí, ó Viu só Aqui é prado Aqui é pântano E corremos Não vai ter jeito Porque ali é montanha E o vento tá contra, né? Daí que a gente pode fazer Torcer que o vento vire a favor Nem adianta pegar Porque se eu pegar Eu não vou conseguir nem passar o portal Nem vai fazer diferença nenhuma Tô vendo Achei pântano Caralho É, galera Tem como eu ir daqui pra cá E fazer um portal aqui Ou tem como eu ir daqui pra cá E fazer um portal aqui Aí Porra Aí ficou uma boa pergunta, cara Caralho, véi Caralho Eu vou encalhar Ó um troll lá Deixa devagarzinho aqui, véi Cara, na verdade Isso aqui é só uma árvore Do pântano Mas o pântano nem se não tá aqui Caralho, isso tá de brincadeira Que só tem uma árvore aqui Ó os drogues lá Cara, pera É só uma árvore mesmo Aleatória E o clima do pântano 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 Onde? Só se for Uma puta que pariu Meu Deus É só um Vai, o que que é isso? Cara, não vem com esse clima não Não é pântano, fi Você tá confundindo É, galera Então é O cara deu uma travada É melhor a gente fazer aqui Eu vou fazer ali Que vai ser melhor A gente consegue ferro E já faz um Um barco Maior Pra gente explorar Mais o oceano Caralho Caralho Achei uma coisa boa Ó, galera Se eu não me engano O serpente do mar Ela fica Ela fica perto Desse puto aqui Então nisso Deixa eu ver Tá, a terra tá ali Tá, vê se não aparece nenhum puto Tá, tá, a terraüté Tchau 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 Tá, bora lá. Tá, deixa eu só recuperar um pouco minha vida, minha estamina quer dizer, vamo lá então. Caralho. Deixa eu ver, 10. Tá, ele vai começar a cair aqui. Caralho, sobe mano, vai. Segue o baile, segue o baile. Caralho, tá ficando noita aí galera, fodeu. Esse corno. Deixa eu ver se dá pra fazer uma sacanagem aqui. Deixa eu ver mais pra lá, então dá pra gente buscar. Ser mais reto aqui ó. Porra mano, é um bagulho doido que a gente tá fazendo aqui. Tem que cuidar com a serpente mano. Serpente do mar é um... Porra, é um bicho do caralho. Deixa eu dar uma virada aqui, daí eu pego melhor o vento. Cara, ficou a noite fodeu, é sempre assim. Tá, peguei isso aqui e dá pra gente construir umas paradas bem loucas agora. Deixa eu ver tá aqui, beleza. Tá merda, ficou a noite cara, vai. Deixa eu ir mais pro lado aqui cara, porque... E agora pode aparecer a serpente. Eu fico mais num raso aqui. Ah, chegamos carai, velho. Porra. Mano do céu. Assim eu morro do coração. Opa. Opa. Taa. 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 fechou, deixa eu ver o que liberou aqui, arpão abyssal, liberou adaga também, navalha abyssal, durabilidade, cortante 12, é, tá, isso daqui é pomar, deixa eu ver, não apareceu nenhum inimigo aqui, tá, que seja, como é que aparecesse, não faria muita diferença, tá, galera, o que a gente precisa aqui, já peguei 20 do olho, puta merda, já estão transando ali, tá, deixa eu ver, tá, madeira de qualidade a gente precisa de 20 também, e precisa de 2 desse, a gente vai levar 4, que eu ainda vou precisar, tá, pera, vamos criar o portal primeiro, né, depois a gente vê isso, caralho, foda que tá, tá difícil, mano, tô tendo que criar portal aqui, portal ali, porra, velho, aqui, ó, vamos colocar aqui, colocar ele aqui, por enquanto, quando eu conseguir metal, a gente vai chamar de pan, opa, pan, que é de pântano, né, daí só chega lá, faz o portal, pântano, a gente faz um lugarzinho lá, pra gente sair de boa, eu tenho a habilidade de cortar a madeira mais rápido, fechou, né, só tem que levar 20 dessas, então vamos lá, 20, olho de anão cinzento, eu não vou pegar lá, eu vou passar num portal ali, vou pegar do outro portal, que eu tenho, aí, fácil, deixa eu ver, reto pra lá, né, reto pra lá, então vamos lá, vamos lá, vamos conseguir mais estamina, pá, 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 e simbora, eu vou fazer uma sopa de cenoura, eu tenho que conseguir os cogumelo, cara, eu tô fazendo merda, eu vou no meio aqui, ó, pra conseguir uns cogumelo, e não dá pra plantar, cara, uh, louco, eu só falei neles aqui, ó, que tava difícil aparecer um monte, é que é pra fazer a receita, galera, deixa eu ver qual que tá meu peso, tá, tá ok, por isso que eu já, já faço isso, só chegar do outro lado também sem estamina, não tô fudido, porque isso apareceu, caralho! Vocês tão vendo que tá pegando nele? Ele tá olhando pra mim? Se eu mexo, ele olha pra mim? Vai se fuder, mano, olha pro outro lado, olha só que doideira, meu parça, deixa eu ver, o cara pegou nele, ó, não tá nas árvores, mano do céu, caralho, a gente vai ter que dar uma volta aqui, pra não pegar a neve e acabar morrendo no meio do caminho, tá, então, legal, cara, a gente vai fazer uma base do lado da montanha e do lado do pântano, porra, cara, nós tamo voando, vai, vai, eu deixo, não deixo porra nenhuma, vai se ferrar, deixa eu ver, tô pegando já semente também no meio do caminho, pra ter mais cenoura, deixa eu ver quantos, peguei 15, Tem um cenoura pra caramba, não precisava nem tá pegando isso aqui, mas é beleza Vai, né? Olha lá o grandão ali, o tanque de guerra Olha lá o grandão ali, ó, seu bundão É, galera, aqui, ó, achamos, aqui é o pântano, então a gente vai fazer a casinha onde? Vai, se ferrar, filha da mãe Vai, bater na tua mãe, caralho Deixa eu ver, galera A gente tem que fazer a casa num lugar que eu fale Pô, aqui vai ser bom Deixa eu ver aqui, é o pântano aqui do lado Tá, eu vou fazer a casa aqui, ó Tá meio plano, eu gostei Já descendo aqui tá o pântano, né? Então, vamos lá Calma, calma que meu personagem já tá na noite Meu personagem tá, tá cansado Tá, a gente vai fazer meio que aqui Que isso? Nossa, deu até uma travada Ai meu Deus, tem um troll Caralho, o foda daqui é isso, tá ligado? Troll, o caralho todo Se eu matar aquele troll eu resolvo um pouco o problema Galera, eu tô tendo uma ideia aqui Mas não sei se vai ser uma boa ideia que eu tô pensando Caralho, produção Não tem madeira Puta merda Tá, pega a madeira Caralho, não tem espaço Tá, agora tem Caralho, ele tá vindo pra cá Mano, eu vou ter que matar ele Não vai ter jeito Sabia Caralho, eu tive uma ideia, galera Eu vou precisar pegar madeira, não vou? Porra, vem Venha Nossa, ele me acertou Foi uma péssima ideia, galera Péssima ideia Esqueça o que eu falei Nossa, ele pegou de volta Ah, não quero morrer aqui Obrigado, tô de boa Não, peraí que eu vou ter que comer, galera Peraí que eu vou ter que comer Peraí que eu vou ter que comer Ai meu Deus do céu Calma Eu só quero comer, caralho Puta merda, cara Eu vou matar esse troll Seu babaca Qual foi seu bundão? Porra, também o Brasil todo tá atrás de mim Não perrou, né? Seu babaquinha Vai, se ferrar Eu vou matar aquele xamã ali Merda, não deu tempo Isso Isso que eu quero que você faça Obrigado Ai meu Deus Prendi aqui Tá amanhecendo Na hora que amanheceu Amanheceu Filha da mãe Agora sim Agora vem Agora vem que eu tanco Vem que eu tanco Vem que eu tanco Vem que o pai tanca Por pouco Nossa, mano Não acredito que pegou Cara, por pouco Tô quase morrendo, galera Eles vão começar a jogar pedra Uma pedra pode me matar Deixa eu só recuperar um pouco a minha vida Nossa, mano Que... Eu era pra ter morrido aqui Ai meu Deus Porra, cara Você me... Você me prende na... Nas plantinhas Que tá de brincadeira, né E cadê os outros xamãs Parada Acho que eles morreram com as árvores As árvores devem ter caído em cima deles Peraí, alguma coisa atacou ele? Não, né Vou te matar, filha da mãe Você atrapalhou a minha vida aqui Agora você tá fodido Matei Olha Que bundona Moleu Eu vou levar o... O... Ah, não dropou o troféu Eu queria pegar o troféu Que eu vou botar aí em cima da minha cama Deixa eu ver o dano aqui Que recebeu Cara, não recebeu nada Carai Que doideira Tá, eu vou construir aqui só a coisinha logo Construir um... Um terreninho aqui Galera, mas eu tô meio pesado, né Aí Fechou Meu negócio é espada Não gosto de... De outras coisas Eu tinha que fazer um upgrade, cara Um upgrade do machado Eu já fiz Precisa de bronze Não sei o que Espada Escudo Seria bom fazer na... Armadura Também Tá Então eu vou fazer o seguinte Quem que é o corno que tá... Favelando aí? Cadê? Cadê? Ué Ah, deve ter morrido com esse dano Já recuperou Beleza Tá com a vida inteira Tá com a vida inteira A gente pode ir Bora Ai, meu Deus do céu Tá, que cobre Ai, meu Deus do céu, cara Não tem um lugar que dê pra descer melhor? Ai, meu Jesus A gente vai descer na doideira aqui Galera, isso aqui Sei lá, eu sinto que não é uma boa ideia, sabe? Sabe quando você sente e fala Caralho, tô fudido Árvore Ánsia O que é aquilo? Um Drauger Sang-suga Caralho, eu consegui errar, sério? Acertei Meu Deus do céu Olha só Nem fudido Olha só como esse bicho é, mano Esse bicho parece que anda cagado, mano Que patético, cara Tomar um Um Antiveneno aqui Nossa, olha quanto sang-suga Isso, morram pra mim, por favor Que maravilha Opa Fechou Nossa, basicamente eles Eles deram pra mim aqui Deixa eu ver Vou pegar essa árvore Vamos ver Vamos ver Pira Nossa, que porcaria Só isso? Eu todo feliz aqui Caralho Arvore ansiou, cara Olha lá Aqui tem coisa Hidromel Resistência ao frio Hidromel Caralho Não consegui ler tudo Filha da mãe Caralho Veio quatro Tá bom Sang-suga Uh Uh, corre Bomba de gosma Caralho Tem bomba de gosma Vem no pai Vem no pai Respeita, mano Sou desviador de flecha Profissar Profissar Vou fazer linguiça Me dê Me dê tuas lombrigas internas Que eu vou fazer linguiça E você, sua bundududa Venha Caralho Mano, tem coisa pra cacete aqui Mano, esse lugar é perfeito Tô gostando desse lugar De verdade Troféu sang-suga Hum Deixa eu ver meu peso 105 Caralho Aquilo ali Que que spawna essa coisa aí Caralho Galera Eu não vou destruir isso aqui não Não vou destruir isso aqui não Galera Não vou destruir isso aqui não Porque eu vou pegar linguiça Pra caralho Eu vou fazer linguiça O suficiente pro ano todo Nossa, só que isso aqui é de um Batei Vai vir mais Veio duas linguiças Que é nível Dois Foda que tá chovendo Cara Daí Daí dropa Dropa pouco Tá ligado Merda Nossa Esse daí dá dano Puta galera Não sei se é uma boa ideia não Uh Não é uma boa ideia não Merda galera Uh Corre Corre, corre Deixa quieto Deixa quieto Que eu tô Que eu fiz merda galera Deixa Deixa baixo Deixa baixo Melhor destruir aquilo ali Eu retiro o que eu disse Dá pra ser stealth nesse jogo Meu Deus Deve ser uma coisa meio horrível Eu não acredito nisso Chave de cripta Então era pra isso Que serve aquela chave Caralho Vou ter que ir lá Buscar a chave de cripta Galera Não boto fé Pronto galera Puta merda Cara Meu Deus Você não sabe como puto eu fiquei Pronto Caralho Deve ter que ficar puto Dá esse cogumelo aí vai Eita Eita Eu destruí o Bom que aqui eu tô recuperando rápido A minha estamina Por causa do abrigo E por causa Que eu tô descansado Entre aspas Porra Eu não sei se vocês estão Ah vocês estão enxergando sim Tô vendo aqui do lado Que Tá dando pra enxergar Sim Puta galera Eu acho que eu quebrei a Ambar Cara Seria uma boa Eu ter construído um Baú também né Mas não aqui dentro Obviamente Então peguei uma coisa interessante Aqui É um bar inventário cheio Ah Esse cogumelo aqui Caralho Deve ter Uh Que susto Ah Destruí o baú É Destruí sem querer né Osso ressecado Esse osso a gente vai ter que levar Vai servir pra alguma coisa Troféu Draugger Osso ressecado Só que o mais importante De todos É o metal Então não tá vindo Porque eu tô cheio né Caralho Aí ó Resto de ferro Que que isso Resto de ferro Cara eu tô pesado Dele não tá pegando Pegou Pegou 20 Flecha de ferro Flecha de ferro Caralho Tá galera O bagulho ficou meio tenso aqui Pra falar a verdade Porque Porque Eu não tenho Osso ressecado Tá Vamos pra base Primeiro vai Não importa se eu lembro ou não Vai Adicionar resto de ferro É Adicionar o ferro aqui Ambar Rubi Resto Osso ressecado Isso 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 aqui vai comigo Obviamente É Isso aqui fica aqui Deixa eu ver se eu não tenho um aqui Não Eu tô conseguindo bastante desse Isso aqui tá ótimo Come aí Flecha de ferro Né Flecha de ferro Nossa Que jeito não vai levar não Galera Vamos liberar agora Pegando esse ferro Eu vou liberar um monte de coisa Tá Malha de escana de ferro Nossa Machado de ferro Machado de guerra Arco Não sei o que Picareta de ferro Elmo de ferro Escudo de torre de ferro Meu amigo Forja de estante Olha só Tocha de ferro em pé Guardar aqui ó Tá O que que dá pra gente fazer agora então Malha de escana de ferro Armadura 14 Grevas de ferro Deixa eu ver o capacete Elmo de De bronze Elmo de ferro aqui Nossa Precisa de 20 Mano Precisa de 20 Cada Machado de guerra Caralho Machado de ferro Machado de guerra É aquele machadão enorme Machado de ferro Precisa de 20 Também Tá piorando Picareta de De ferro Precisa de 20 Também Gente calma Por que Tanto Escudo Escudo anelado Não sei se tem que Tipo Você deve ficar pesadão Mas é uma proteção Poder de bloqueio 75 Poder de bloqueio De bloqueio 60 Lança de bronze Lança de casca anciã Meu amigo Espada de bronze Espada de ferro Espada de ferro Que eu quero fazer Tá Que mais que liberou De mobília Vamos ver Isso daqui Eu tenho que fazer Também É Só precisa de cobre Nossa Só precisa de cobre Ele boa Baú pessoal Baú pessoal Ferro Baú reforçado Nossa Deve guardar coisa Pra caramba Construção Viga de madeira Viga de madeira E ferro Essa viga aqui Deve aguentar coisa Pra caramba Tipo você deve Acho que com isso aqui Você consegue fazer Uma torre Bem alta Produção Mas eu não Liberei Construção de ferro De pedra Quer dizer Resfriador de forja Já fiz Bigorna Isso aqui Tá faltando É Isso aqui Tá faltando Eu construí E isso aqui também Eu vou construir Na casa Precisa do que? De ferro Caralho Como é que eu vou levar Ferro pra casa? Dá mais 20 15 Qual que é o peso De cada? Vamos ver Não animal Tá aqui É 12 Caralho Ah Não tem condição Não Bigorna Do ferreiro 15 15 Esse aqui Precisa de Corrente Puta merda Trabalhador de pedra Banca de produção Que porra é essa? Ah É pra fazer Construção de pedra Outros Tá Beleza Deve tá Pra fazer O que eu tô pensando Peraí Mas eu não liberei Uma coisa Que eu acho Muito importante Pregos de bronze Pregos de ferro Aqui Esses pregos Aqui Vão liberar Um Barco Tesudo Pra gente Já pregos de ferro Vamos produzir Trono de corvo E O último barco O melhor Dracar Pregos de ferro 100 40 Madeira De qualidade Mano Excelente Trono de corvo Não sei Pra que Que diabos Eu faria Um trono De corvo Acho Meio ridículo Esse Andrela Eu acho Interessante Fazer Esse aqui Precisa de corrente Não sei Se vale Muito a pena Não Não sei Precisa Caralho Pica de ferro Tá Precisa Do ferro Deixa eu guardar Aqui Só Então Caralho Escutei Como se Tivesse Um Zumbi Aqui Vem Ju Por Deus Custei Um Caralho Que porra Essa Tá Vamos Então Eu só peguei Isso de ferro Até agora Caralho Que inútil Picareta De ferro Caralho Picareta De ferro Meu amigo Vou jogar Aqui Defumado Ai mano Começou a bugar De volta Já Deixa eu jogar Aqui Acho que eu tenho O olho Já guardado Nossa Ainda tenho 27 Cara Pra fazer Tamo bem Tamo muito bem Então Deixa eu pegar Isso aqui Pegar isso aqui Opa Opa Acabou Acabou Botar prata Aqui Viver Essa 50 madeira Aqui Obrigado 25 Fechou Aguarda aí Pega a lata Corre Pega esse restante Aqui Já tô fazendo Mais lata Já é bom Deixar lata Aqui Tá Vamos pegar o cobre Que tá ali Vai Bora Bora pegar o cobre Aqui Aqui ó Já Circulei ele Um pouco Já abri aqui Tá Vamos lá Vamos ver Essa picareta Três porradinhas Três porradinhas Já Tá Aqui foi quatro Porque eu não Tava Porque eu não tava Em cima Eu queria achar nabo Cara eu vou dar um rolê Aqui Pra ver se eu acho nabo Ai meu deus Lá vem Caralho Achei Nabo Caralho Que semente estranha Eu tava esperando Um outro tipo de coisa Vamos lá Vamos plantar aqui Plantar uma aqui Plantar outra aqui E plantar Outra aqui Que situação patética Produzir Pô elmo também Elmo de fé Vamos ver Caralho O bagulho fecha 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 o rosto Meu amigo C Despeçador Delado Substitui aqui Substitui aqui Caralho É muito minha cara Colocar essas coisas É por isso que eu acerto Nem porque eu gravei É que eu falo Cara Que que eu colocaria Tá ligado Eu falo Porra Pan Pan Tá ligado É bem minha cara Pedra de abolar Lareira Filha da mãe Deixa eu ler Parede de pedra Arco de pedra Que mais? Piso de pedra Escada de pedra Gostei Pedra de abolar Pronto pra girar Da hora Vou fazer essa fita Bem galera Bora Né Aqui ó Hidromel Resistência O frio Fiz Tem outro fazendo aqui Eu já botei dois barris Aí ó Flu Vem Seis Né Resistência Resistência Gelo Maravilha Eu vou ter que só fazer umas flechas Cara Porque a gente vai pro bioma Da montanha Agora Vamos fazer lá Eu tenho que pegar Pegar um desse E pegar mais um desse Eu vou fazer um portal pra lá 20 madeiras de qualidade Tem que levar Mais É Tá Vamos lá 20 Junto aqui E olho de anão cinzento A gente precisa levar 10 Pra fazer o portalzinho Né Tá aqui O nome do portal é Que eu dei Vamos ver primeiro Eu já coloquei o portal aqui Prata Que é pra gente pegar prata Né Pra não esquecer Deixa eu ver se tem que consertar alguma coisa Nada Aqui dá pra fazer Flecha de bronze E flecha de fel Cara Eu vou fazer flecha de silux Ainda Porque O dano de uma pra outra É Não é muito bom não Não achei grandes coisas Falo mesmo Isso aqui eu vou levar comigo É Tá Flecha de Tá silux Onde é que eu guardei silux Meu pai Silux eu deixei lá embaixo Não guardei Tá lá embaixo Cara Deveria ter uma forma De pegar silux De uma forma mais eficiente Né Tipo Carvão Pá 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 Tá aqui Madeira Tá Aqui Vamos fazer flecha ali Flecha de silux Bora Vou fazer oitenta e sete Fechou Uma quantia boa Guardar aqui Guardar aqui É É Silux Tem que guardar Cara Esses bichos não para quieto Cara Eu acho que eu vou matar Esse leitão Porque porra Mano O bicho não para Velho O bicho não para De ficar gritando Não para De encher o saco Tá Aqui que está Falta Estou com resina Vou levar um pouco de resina Vai Vou levar Onde seja uma vantagem Fazer Olha lá Dragão Acertei Acertei Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Ah Veio É aquilo ali Que ele acabou de dropar Que eu preciso Pegamos Glândula de gelo Ó Aqui já é uma parte De uma casa construída Ó Sentar Tipo Pô Caralho Flecha de gelo Fechou Esse tipo de flecha Que eu vou precisar Cara Eu vou Eu queria Coletar isso aqui Opa Lobo Cara Eu escutei o oivo De Cara Eu queria Esse tipo De madeira Ah Eles fizeram Com madeira De lei Isso aqui Né Deixa eu pegar A madeira Deixa eu ver Onde é que bate Um abrigo Isso aqui também Caralho Isso aqui é madeira Também Caralho Eu achei muito interessante Isso aqui Deveria ser a lareira Deixa eu ver Aqui Deve pegar um abrigo Pegou Então vamos fazer Aqui Deixa eu ver se dá pra Dá Fechou Então Será que vale a pena Será que vale a pena Pegar já Essa daqui Que tá Sendo Constru Ida Caralho Vamos lá O lobo Matou Aqui ó Pele de lobo Coitado Meu amigo Vou 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 Consegui Matei Pega mais Pele de lobo Vai Carne crua Caralho Eles dropam carne Também Véi Esse terreno aqui É monstruoso Mano Vamos saber Pra que serve O dente Tá Pele de lobo Tá aqui A gente tem que decidir Se a gente vai fazer ali Se a gente vai fazer aqui E eu tô pensando Seriamente Em fazer ali E eu termino de montar Com pedra Ah cara Eu vou fazer isso Prata Fechou Beleza galera Agora Agora A gente dorme Pra não ficar A noite lá Porque eu acho Que a noite Deve ser Um bagulho Absurdo De cabuloso Eu acho Que eu não perco O efeito Quando eu durmo Das poções Cara Eu acho Que eu perco A gente vai descobrir Agora né Mano Eu nunca Nunca fiz isso Eu não sei Eu não sei se perde E eu espero que não Porque se perder Fudeu Não perde Já vale Já vale Deixa eu ver As minhas Saudável Tá quase Quase crescida Deixa eu ver aqui Flecha de fogo Onde é que faz Flecha de gelo Será que é lá Embaixo Será que é aqui Mano Mano Não consigo fazer Flecha de gelo Flecha de ferro Flecha de bronze Caralho Como assim Eu vou Depois de obsidian Caralho Como assim Tudo isso aqui É obsidiana Não Essa coisa aí É obsidiana Acertei Respeito que o pai manja Ah não acredito Puta merda Me acertou Mano Matei Peguei Troféu draco Nossa Mindei Tá vamos pegar Obsidiana Eu nem sabia Que tinha Peraí Aquilo lá é a árvore Tá Esse aqui também é obsidiana Não Não é Caralho Eu sou meio burro Olha Pegamos Caralho Flecha de gelada Flecha obsidiana Não vai me dizer que não dá pra levar Nossa Gelei Falei Ah não Você não vai fazer isso comigo Flecha gelada Obsidiana Um gelo Faz 20 Penas e madeira Flecha de obsidiana Deve dar um dano Caralho 52 Flecha de selic 27 Preciso de 4 obsidianas Cara Eu vou fazer flecha de obsidiana Até no fogo do inferno Flecha venenosa Flecha gelada Mas ela tem um dano especial aqui Então a gente tem que fazer essa flecha gelada Pra matar o filha da mãe A gente vai pegar mais obsidiana depois Então não tem problema Pronto Acabou Temos essa quantia absurda Aqui Vamos levar flecha de selic E flecha de obsidiana Flecha de madeira Eu vou guardar Fechou Agora eu tô mais Livre, leve e solto Bora então pra guerra Bora filhão Puta Eu já ir de roupa de ferro Já me dá um treco Sabia Ah o vento também é ao favor Vai Tá grande pra cacete Deixa eu ver Estamos chegando É já dá pra parar aqui Não peraí Peraí Vamos ver o que tem ali na frente Se é pântano também Entendeu? Para em um lugar que não seja pântano Tá aqui a floresta negra Isso aqui é da floresta Não Isso aqui é da Planície Nossa Ai Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Cheguei na planície Caralho Você tá louco Caralho Cara Planície é um dos piores Que tem Puta merda Meu Deus Você é muito lerdo Pra atacar Quando ele vem Atacar A gente ataca Vai 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 Aí Pegamos Flecha de agulha Tá galera Esse look é o último lugar Que eu vou querer Cara Mas é bom Se eu fizer Um portal Aqui Nossa Deixa A gente tá Feito Deixa eu correr Ali Ah Aquilo ali é Num cinzento Hum Interessante Tem até um xamã Nossa Tem zumbi Nossa Estão tretando Entre os zumbis Epa Tá Vamos ver Se a gente consegue Pegar o olho Aqui Não Não vê o olho É Tá Pra que lado Que é o Chefe Tá Pra cima Aqui Meu Deus Que treta Tá Bora Mano Não anda Na porra Da água E vê se Corre Vai Dar um pulo Aqui Vai Daê Olha Semente de nabo Caralho Esse pântano Aqui é bom Nossa Se tá A noite Deve ter Fantasma Puta Merda Tem Crypto Eu guardei a Chave da Crypto Opa Tô vendo Por pouco Tô vendo Uma luz Lá Isso aí Corta madeira Pra mim Vai Tá 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 Mais pra Onde Tá Tá Aqui É Aqui Cozinho Os resos Mortais Deles Que é O osso Seco Osso Ressecado Tô vindo correndo lá Cara, parece que esse bicho tá cagado Filha da... Merda Ah, que merda Por que diabos? Me diga, por que diabos? Eu não fiz a porra Eu vou fazer uma fogueira, pera Pra ficar descansado Pelo menos Ah, a fogueira não funciona aqui Porque eu tenho que fazer... Olha o urdinho ali, ó Tá me olhando, tá só de olho, né? Tá, deixa eu pegar a madeira aqui, vai Seria bom eu ter madeira Pedra Vou pegar um pouco de pedra também Aí Descansado O certo seria fazer isso De manhã, né? Mas tá amanhecendo? Não sei porra, não sei nem se amanheceu Não, tô com frio ainda Então não amanheceu Tá, bora lá Meu caralho Bora Deixa eu ver Essa flecha que a gente vai ter que ter Nossa Nossa, já apareceu um bolho do meu lado Puta que pariu, mano Esse bicho é rápido Olha, ele não explodiu minha construção Imagina que ele explodiu Olha, ele tentou bater ele Tá, vamos vir pra cá Vai Caralho, tive que coçar meu olho aqui Tá, moço É a flecha de gelo que eu tô, né? É Caralho, o bagulho veio certinho em mim Meu Deus, na minha cara Não, tá vindo com o flecha do obsidiano Por isso que eu tô dando menos dano É a flecha de gelo que tá dando um dano do caralho nele Puta que pariu Puta que pariu Ô, veio um com... Beleza Cadê esse filho da mãe? Cadê ele? Tá ali, ó Caralho, a gente vai conseguir Vai ser difícil Mas a gente vai conseguir É que é chato Que ele fica invocando esses bichos, mano Meu Deus do céu Eu não gosto Tem problema Eu tô com resistência a veneno Daí eu tanco, tá ligado Mas o problema é que vai consumindo minha estamina Eu não quero consumir isso da minha Cadê ele? Ó lá ele Cusão do caralho Tá, fechou Agora vem um pouco pra cá Não spawnou, bicho Não spawnou Merda Ficou noite, cara Ficou noite Filha de um corno Filha de um corno do caralho Nossa, agora tá bem escuro Se eu olhar pra lá Tá um brilho Só É que ele não tá conseguindo Vim pra cá, tá ligado? Ele tá tendo que dar a volta Ficou noite Ficou noite Ficou noite Ah, a estamina é uma coisa complicada. Tá, mas já foi quase metade da vida dele, bora. Caralho, acho que dá pra bugar ele assim. Deixa ele andar um pouco, vai. Ele recupera uma estamina, ele anda um pouco. Caralho, mano. Se eu achei um método de bugar ele... Cara, achei. Caralho, mano. Achei um método de bugar o filha da mãe, buei. Puta que pariu, eu vou matar esse filha da mãe. Merda. Mas foi tudo ali. Deixa eu ver se eu jogar um no bolho aí. Nem funcionou. É que eu tô sem estamina. Deixa ele voltar. Caralho, velho. É uma merda enfrentar ele na... Cara, que bicho chato. Ele tem vida pra cacete. Fechou. Fechou. É, imaginei que tava pra fazer uma coisa, mas não dá, não. Bem, mas já foi metade da vida, né? Cara, eu tô com 51. Não sei se vai dar, não, velho. Caralho, mano. Estragou. Eu não tenho mais arco. Puta merda. Não tem como eu consertar ele. Porque é com a forja. Puta que pariu, velho. O que eu vou fazer? Cara, acho que eu vou peitar ele na mão mesmo. Só que não tá em condição de peitar ele na mão, velho. Porque eu não tô descansado. Puta merda. Deixa eu ver. Puta merda, velho. Puta merda. Pegar fogo não adianta em porra nenhuma. Ele não recebe dano com fogo. Caralho. Merda. Fiz bosta. Eu comi a bagulha errada. Merda, eu vou morrer. Cara, tu vai recebendo muito dano, cara, por causa do veneno. Caralho, velho. Eu vou ter que ali pegar minhas coisas. Mas ele recupera a vida inteira, mano. Se eu morro, porra. Não era pra ter morrido, velho. Que merda. Que merda. Sem treino de habilidade. O que que é isso? Tá, eu vou levar dois arcos, cara. É, só tem um problema, tá ligado? Tá, ainda tem um arco das antigas aqui. Aqui, ó. Esse arco aqui. Eu preciso pegar aquele arco, vir aqui e consertar. Puta, mas ele recuperou toda a vida, cara. Eu vou ter que fazer mais flash. Nossa, mano. Mas que merda, velho. Que merda de jogo. Vamos lá. Não era pra ter morrido, cara. Eu não vi que eu tava sem poção, filha da... Tá, pra que lado que tá essa merda? Tá, tá lá. Se meu personagem não morrer no meio do caminho, né? Porque... Agora que eu vi que ele tá com pouca estamina e... Ixi, fodeu. Aí. Fechou. Nossa, ele sem nada, tá ligado? É muito rápido, velho. Tá, eu morri ali. Não. A vida dele continua a mesma. Ele só recuperou um pouco, eu acho. Não, ele tá recuperando a vida. Eu acho, né? Vamos, porra! Peguei. Peguei os equipamentos. Vai, coloca. Coloquei. Toma a poção, porra. Tomei. Fechou. Troca por esse outro arco. Coloca essa flecha. Mano, que bagulho cabuloso que eu tô fazendo aqui. Ah, daqui eles não me acertam. Na verdade, aqui eles nem sobem. O único que sobe aqui seria o... Merda. Tá, metade da vida já foi. Bugou. Tá preso aqui. Isso mesmo que eu quero. Merda. Deixa eu ver. Ele tá vindo ali. Merda. Não deu. Vai dar dano nesse corno aí. Tô tipo um macaco, tá ligado? Deixa eu ver se ele me ataca daqui. Ataca. Ui. Mas eu acho que ele não alcança. Não alcança. Não veio nem um dele. Pegou. Bora lá. Caralho, mano. Ai, vamos, filha da mãe. Eu quero que você morra logo, velho. Deixa eu ver quantas flechas eu ainda tenho. Cara, eu tenho quatro. Só tenho mais quatro. Puta, agora a flecha usa a flecha dobesidiana. Vai dar menos dano. Mas vai ser o suficiente. Não, não vai ser o suficiente. Eu vou ter que peitar ele na... Tipo, de dano físico mesmo. Senão não vai nem funcionar, cara. Eu vou dar uns danos com o arco nele, velho. Tipo, vão ser um tico, tá ligado? Que ele vai perder com isso aqui. Se eu acertar a cabeça, parece que ele recebe mais dano. Tá, ele tá perdendo muito pouco, tá? Mas eu tive uma ideia, galera. Tive uma ideia. Eu vou atrair ele pra cá, de volta. Não sei se eu vou atirando aqui, vai. Eu vou atacar a cabeça dele. Tá, tá dando pra acertar. Caralho, tá dando pra acertar, velho. Tá, tá dando. Merda! Puta, ali já contaminou tudo agora, velho. Puta, que pariu, velho. Só com flecha de gelo mesmo pra matar essa desgraça. O cara faz um restinho de vida. Um resto, um resto de vida. Porra, me acertaram. Bem, mesma estratégia. Vamos lá. Como é que esse filho é da mãe? Desse esqueleto, dessa lesma aqui. Vai, porra. Eles subiram aqui. Eles conseguiram. Aê. Merda. Ela tá quase matando. É que ele não tá tão aqui, tá ligado? Ele não tá grudado. Aí, ó. Grudou. Agora eu vou matar. Matei! Inferno do caralho, velho. Respeita. Caralho, tem muita bolha lá embaixo. Minha vida quer recuperar, mas não consegue, coitado. Vai, vai, vai. Aê, parou. Vou matar esses bolha aí, vai. Pronto, agora parou a putaria. Pegamos tudo. Caralho, velho. Inventário cheio. Inventário cheio. Troféu, massa... Óstia. Caralho, mano. Ah, meu pai de sa... Então, é isso daqui, ó, galera. Salve, guerreiro. Deixa eu ver. Nossa, eu deixei um presente de despedida. Olha que parece um dos seus ossos que se usaria vivo, escondido numa barriga. Era um ossinho da sorte. Esse eu esconderei magia poderosa que guia você até coisas ocultas sobre a terra. Ele pode alcançar vez de prata ou levar você a um tesouro enterrado. Que é exatamente o prata que a gente quer pegar, né? Então, é ele mesmo. Caralho, resistência emagador, cortante e perfurante. Caralho, olha que doido, mano. Nossa, é tipo a cabeça de caveira, tá ligado? O olho dele é caveira. Que doideira. Esse aqui é um dragão. Esse aqui é aquela coisa cabulosa, lá. Beleza. Bora pegar prata agora, galera.